Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem meus amores? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, gente. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, como vocês podem ver aqui no título. Gente, deixa eu explicar pra vocês, senão vocês não vão entender. Vou ir fazendo graça. O que que foi? Puxei de graça. A gente mora numa cidade bem pequenininha, de 3 mil habitantes. E aqui na nossa cidade não tem shopping. Não tem shopping e muito menos cinema, né? E aí, hoje eles vão montar um cinema lá na praça. E a gente vai, claro, a gente tá em todas. E aí eu vou gravar pra vocês, vou levar vocês junto comigo, mostrar pra vocês como que vai ser. Se vocês gostarem desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. E me siga nas redes sociais, que é arroba saracelioficial. Também tem o Instagram do meu marido e do neném, que mora com a gente. Então eu sempre te deixo aqui também, linkadinho aqui no primeiro comentário no vídeo, ok? Mas como vocês podem ver aqui no título, gente, o vídeo não será só do cinema. Vou fazer um arrume-se comigo bem rapidinho com vocês. Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vamos ver, gente. Comente aqui embaixo o que vocês achou. Esse lookinho aqui, gente, esse macacão preto é da Pathy Closet. Vou deixar o Instagram dela aqui abaixo. Vocês viram que eu comprei esse macacão ontem uns dois meses atrás. até hoje eu não tive coragem de usar. Levei ele pra São Paulo e não usei lá na casa da Dani, nem pra lugar nenhum. E hoje eu resolvi colocar ele. Vamos ver, gente. Aí eu fico meio insegura, sabe? Não sei, tipo, será que eu uso, será que eu não uso? Então, comente aqui embaixo o que você acha. Sozinho! Dá oi, gente! Oi, gente! Olha aqui, ele tá escrevendo um monte de coisa aqui que eu não sei, né menino? E olha aqui, vamos mostrar pro pessoal o tanto que você está bonito? Ó, vai, ó. Vou mostrar mais da sala, tá bom? Peraí. Peraí, vão cá. Opa, desculpa. Fica aqui, vou mostrar o tanto que você tá bonito. O Ildria. E a Aninha. Pessoal! Pessoal! E hoje eu vou mostrar nós todos da sala! Não gostem que o vídeo já troco que vocês pediram! Opa! Gente, você tá ficando guloso? Você é guloso? Tem uma tuaia, não, meu mesmo. Tem um negóciozinho de bato pra apertar. Olha aqui, gente! Gente, estamos aqui na cidade já, a Aninha tá na frente porque o carro tá parado e ela tava chorando. Né? Né! E aí, grava seu vídeo aí, João. Gente, eu tenho uma GoPro que ela é horrível de imagem, não dá pra gravar, ela é horrível. Eu comprei ela no Mercado Livre. Aí, eu não uso ela, né? Aí eu emprestei pro João brincar com ela. Vai, João, grava aí pra mamãe ver. Ai, meu mesmo! Grava com a sua câmera. Oh, gente! De hoje, nós tá na cidade. Tem onde a China vai? No cinema. Eu falo a cinema. Que cinema? O Wilker tá ali na casa do O. Assim, não. O Wilker tá ali na casa do patrão dele. Aí foi... Nós veio pegar o neném, né, gente? Porque ele tava ali. Aí eu trouxe uma roupa pro neném. Aí ele vai pra uma roupa. E a gente já tá indo. E lá já tá cheio de gente. Dá oi aí, amor. Oi, gente. Tudo bem? Mãe, eu quero falar mais, mãe. 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 Voa! Aí, eu quero cinema. Pois é! Ele é um. Deu cabelo. Deu acolo. Vamos? Vamos! É um. 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 Oi? Eu vou começar. Eu sabia que ali tinha um sapo, quando eu era pequeno? Tinha um sapo aqui? Sim. Gurus. Eu quero pegar aqui, não? Agora eu não tenho a sinalzinha. Não. Esse é a piscina. Ah, esse é a piscina? De sapo. De sapo. Credo. Sobretudo, aqueles que residem em comunidades rurais afastadas dos centros urbanos, da importância do seu papel junto à sociedade, buscando recrutir seu comportamento a fim de preservar e conservar o meio ambiente, o quais se... Cara, tira foto com o índio, menina. Tira. Tô gravando também, Bob. Se bem que tá muito escuro, mas eu tô gravando. Dá um oi aqui. Oi, gente. Ai, eu tô tremendo. Eu tô sentindo o coração que ela tá acelerada. Mano, não tá dando nem pra mim. Bora. Bora, que me pratica. Obrigada, viu? Obrigada a você. Vai, vamos ali, eu vou ali gravar a minha cunhada. Ô, Raí, dá um oi, Raí. Eu vou ali. Eu vou ali. O sar? O sar? Aleluia, né, Vitor? É oi. Ô. Perine. Você é a câmera? É. 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 Ano. É. 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 Âo. e doce e depois gravar só o gravação Gente, olha que gracinha essas duas Qual é o seu nome? Yasmin Yasmin e o seu? Sabrina Essa aqui não assiste o canal não Mas você vai assistindo, vai? Ah, então tá bom Obrigada, viu? Gente, estamos na fila da onde? Jogudão doce Jogudão doce Você quer comer algodão doce? E o Jogudão tá com a salminha dele gravando Podia funcionar essa câmera que ia ser legal O pôr no canal, né? Olha lá Gente, olha aqui Eu fiquei meia hora na fila Aí chega aqui, esses dois ali Fica roubando meu algodão doce Não, é meu Tá gostoso? Larga Larga Olha aqui uma coisa Olha quem tá rindo Olha quem tá rindo Não, eu peguei pra ele, é pra mim subir Ganhei cinco No meu canal Eu vi você no vídeo dela Gente Eu vou entrar no seu canal Olha, amor Dá uma coisa aqui Ela quer aparecer no vídeo Ah, peraí Tchau, Will, que eu queria ir com Deus Eu vou subir Tchau, Linho Aí, fala aí Tudo bem? Deixa o like e se inscreve aí, viu? Ai, que lindo Tchau Se ela te contou quem que ela é parente Não A mamãe Conta aqui A mamãe A mamãe A mamãe A mamãe A o apelido dele, o cara não vai saber quem que é Deixa o like, faz de novo Tchau Obrigada, viu? Tchau Tchau Gente, eu queria falar pra vocês Olha o tanto de lixo que tem ali, pessoal Do lixo O que ele tá aqui catando os lixo Olha aqui Eu tô segurando os meus na mão Ele aqui tá segurando os meus Não, ele catou dois ali Não, ele tava guardando bolsa Não guardou os seus? Cadê? Ô, Will, você tem que comprar esse de novo? Não, a hora que não é forte Olha isso, gente Meu Deus, que vergonha, hein? Gente, chegamos em casa Ai, mamãe, eu sinto o piso Quantas horas, meu amor? 11 horas 11? 11 horas Olha aqui, a gente vai comer lanche As crianças estão dormidas Eu ia falar assim Que você que é seguidora Que às vezes vê a Sarah Não fica com vergonha, não Vai lá ver ela Quando encontra muita gente Fica assim Olha lá, é ela É ela Sabe, gente? Lê lá Muita gente sabe fazer Aí dá pra ver Que ela tá querendo ir lá Mas tem vergonha Pode ver, gente Vai lá, gente Vai sem vergonha Gente, eu tirei tanta foto Foi muito legal Gente, olha aqui Deixa eu falar uma coisa pra vocês Na verdade o filme a gente nem conseguiu assistir Porque tava baixo o sol e tal Mas foi muito legal Aí passou Qual é que chama o filme? Eu vou lembrar o nome do filme aqui Eu sei que tem a ver com floresta Era uma pessoa que cortou todas as madeiras Vocês viram um pedacinho lá Aí comente aqui embaixo Como é que chama o filme E foi muito legal E agora eu sei explicar pra vocês Mais ou menos É que assim Eles botam o cinema E parceria com a polícia E foi muito legal E foi muito legal Que a polícia Tava Teve um Casal Um casal assim Que eu falo Dois policiais Que tava Fazendo algodão doce Esse que tava fazendo E depois Foi tão Foi tão legal Que eles Eles que juntaram O lixo lá Não foi? Enfim gente Eu vou comer lanche Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Por favor Clique em gostei Se inscreve aqui no canal Beijo Fiquem com Deus E tchau